Eu, na verdade, fiz questão de vir ao Fórum de Davos, quase como se fosse uma necessidade política de falar no fórum em que há quatro anos atrás eu fiz a minha primeira aparição pública no Fórum Internacional. E foi aqui que ganhou destaque a ideia do programa Fome Zero. Um programa que visava minimizar o sofrimento de 11 milhões de famílias que no Brasil ganhavam o vizio abaixo da linha da pobreza. Terminado o primeiro mandato, eu posso dizer a vocês que, embora não tenhamos feito tudo o que nós gostaríamos de fazer, fizemos muito mais do que já tinha sido feito em qualquer outro momento da história do nosso país em se tratando de política social. Criamos o programa Fome Zero. Dentro do programa Fome Zero, nós criamos o programa Bolsa Família, que hoje atende 11 milhões de famílias, aquelas que recebem abaixo de 60 dólares por mês per capita recebem um auxílio do governo com a obrigatoriedade de que as pessoas beneficiadas com programas têm que colocar os filhos na escola, a mulher gestante tem que fazer os exames pré-natais e as crianças têm que tomar vacina. assumimos o compromisso de até 2008 fazermos energia elétrica, levamos energia elétrica na casa de 12 milhões de brasileiros que não tinham energia elétrica e já cumprimos metade do programa. No primeiro mandato, levamos energia elétrica para 5 milhões de pessoas, ou seja, energia elétrica em que o governo arca com uma despesa, o governo federal com 80%, os estados com 20% e até 2008 nós iremos terminar no Brasil, ou seja, para evitar que qualquer família possa ficar sem energia elétrica. Ao mesmo tempo, fizemos um programa de reforma agrária onde atendemos 380 mil famílias num total de 31 milhões de hectares de terra desapropriados para efeito de reforma agrária. provando que democracia e seriedade são dois instrumentos eficazes para que a gente possa fazer as economias crescerem e as populações melhorarem de vida. Esse é o Brasil que nós estamos tentando mostrar ao mundo. Um Brasil que se encontrou consigo mesmo. Um Brasil que está aprendendo fortemente que a consolidação do processo democrático do nosso país não está no discurso que tenhamos capacidade de fazer, mas está na capacidade de distribuição de renda que possamos fazer para que o povo possa sentir de forma muito categórica que vale a pena acreditar na democracia, que a democracia é a possibilidade que elas têm de ver como um dirigente sindical metalúrgico pode chegar à presidência da República, portanto ela pode ter certeza que através da democracia ela vai conseguir conquistar as melhores condições de trabalho e as melhores condições de vida. É por isso que eu não poderia deixar a vinha aqui. Para dizer para vocês que o Brasil definitivamente encontrou o caminho de se transformar um país sério, um país respeitado no mundo e um país que aprendeu a andar de cabeça erguida, que não pede favores, exige direitos. É na possibilidade do crescimento econômico, da geração de emprego, da distribuição de renda que nós vamos viver num mundo tranquilo. OEEU ELEMENTAL CHUKHA! 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 Obrigado.